Bom galera, fazendo esse vídeo rapidinho assim, só por passar alguns pontos que eu vi no evento aqui que a galera tá passando batido, tá? O primeiro é aqui na parte de masmorra, penda, nessa penda da torre da evolução. Aqui você ganha alguns pontos, né, que você, ao fazer ela, e você ganha bônus. Ele aqui fala, recompensas adicionais serão dadas para cada elite que participar, no máximo 3. Esse elite aqui que ele fala são os monstros da collab, tá? Então o que você vai fazer? Aqui mesmo no ponto da collab, se você já começou a fazer ela, uma parte dela, você vai ter um que você vai conseguir um ponto aqui para você já conseguir alguns monstros de luz e escuridão que o próprio jogo vai te dar para você pegar. Se eu não me engano, fica nessa parte que der aqui, tá vendo? Eu já peguei o primeiro que eu paguei sem e depois eu peguei aqui o segundo já sem. Então o primeiro eu fiz sem nada aqui, eu tive que juntar os pontos. Na segunda vez que é o que eu fiz, eu já cumpri ele e fiz lá. Só que só eu levei, ninguém do time levou, então a gente só ganhou uns 50 a mais, tá vendo? Amanhã, no caso, eu vou estar fazendo de novo, aí eu já vou estar levando dois e torcer para que alguém leve mais um. Então, galera, todo mundo que estiver fazendo, pega pelo menos um aqui. Lá a torre não é complicada se você estiver um pouco mais avançado no jogo. Então você pode colocar em level 1 mesmo, ali, tira um dos mobs e coloca lá que você vai fazer. Hoje, é provavelmente de hoje para amanhã, eu já vou deixar pelo menos um level 70, colocar algum setzinho de qualquer coisa, só para ele, tipo, não morrer. Coloca os dois ali, um DPS, o meu carinho principal, para já estar ganhando, se caso alguém não levar, né? Aí depois disso, o terceiro eu vou ter que realmente invocar, porque por enquanto, até onde eu vi, não está dando para pegar em nenhum lugar o terceiro. Provavelmente são os monstros do Burner, mas pelo menos esses dois que você já consegue garantir e torcer para alguém lá do time levar, visto que você não consegue entrar com um grupo lá. Então você vai depender da galera, então compartilha esse vídeo para a galera, manda para a galera ver, para a galera ver que tem que levar esses monstros aqui para ganhar os pontos extras lá na torre, para a gente conseguir mais recursos para pegar aqui o quanto antes e pegar mais, tá? O segundo ponto é que a gente vai estar vendo aqui, ó, ele vai entrar nesse aqui, ó, Herói de Casas. Aqui quando você vai fazer, você clica aqui, ó, ele dá a opção de você fazer três, só que se você fizer o modo mais fácil, todos dão a mesma, a medalha do evento em si, ele dá a mesma, tá vendo? Só muda o recurso primário aqui. Tenta sempre fazendo o mais difícil, se você falhar, não tem problema que você não vai perder a entrada, você pode vir tentar de novo no difícil ou tentar no normal, a única coisa que vai mudar é a recompensa primária. Se você vem e faz na fácil, ela fecha e você não consegue fazer mais ela, entendeu? Então aqui sempre procura tentar fazer aqui no mais difícil possível para você estar vendo. Várias pessoas, eu mesmo, a primeira vez que eu fiz, eu cheguei e já fiz aqui no primeiro, depois que eu vi que fechou o mapa, eu falei, nossa, deixei de pegar mais recursos, tá vendo aqui, ó, dá dez vezes mais recursos. Então sempre tenta fazer ele aqui no máximo, aqui no nível mais avançado que você conseguir. E conforme for aparecendo algumas coisas que eu estou vendo aqui, mais interessante aqui no evento, também vou estar trazendo para vocês aqui, beleza? Lembrando, quem quiser, entra lá no Discord, lá no Discord, vira e mexe, tem alguém lá no Discord da Guild ou o pessoal que acompanha a live e está tirando as dúvidas da galera e eu sempre procuro deixar alguma coisa lá no mural, tem também os vídeos aqui no canal, beleza? Ajude o canal a crescer se inscrevendo, deixando o seu comentário, avaliando e compartilhando, porque é muito importante para o canal. Assim podemos trazer mais vídeos com mais qualidade. Obrigado por você que assistiu o vídeo até o final e assista outros vídeos no canal.